O que é que atrasse ao Fator X? Eu queria ter treinos de voz, se pudesse ser. E ter uma motivação, é a primeira vez que eu estou a participar num programa e para mim é tudo novidade. Portanto, venham ao Fator X para ter treinos de voz? Sim, para ter uma mais-valia para o programa também, para tentar dar o meu melhor. Espero que gostem. E têm um sonho? Sim. Quer falar-nos do seu sonho? Gostava de ser cantora. Mas gostava de ser cantora ou já é cantora? Pois. E o que é que faz no seu dia a dia? Qual é a sua profissão? Estou desempregada. Vivo em casa. Alamentável. Que música é que mostras hoje? L'Avião Rose, de Edith Piaf. Espero que gostem. L'Avião Rose, de Edith Piaf. L'Avião Rose. Então vamos lá a isso, Patricia. Sim, senhora. Sim, senhora. Quando ele me prende em seus braços, ele me passa. Oh, 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 oh. L'Avião Rose, de Edith Piaf. L'Avião Rose, de Edith Piaf. L'Avião Rose, de Edith Piaf. M'a dit, m'a juré pour la vie. L'Avião Rose, de Edith Piaf. L'Avião Rose, de Edith Piaf. Temente que eu percebo, Oh, oh, oh. COísse é para mim. Ok, fiz bem, fiz bem. Oh, Patrícia. Oh, você ensaiou isso muito bem. Oh, eu sou um gajo muito preconceituoso e não me presto para nada. E olha que eu não acho que seja um gajo muito preconceituoso. Não me leva mal, eu gostava que me cantasse mais um tema. Mais outra? Se tiver um tema preparado... Pode ser português ou... O que é que tem preparado? Qualquer coisa que não seja de Edith Piaf. Exatamente. Também conheço, lá morrer e ritares. Tem alguma coisa em português? Tem alguma coisa em inglês? Fado, fado, jurar a tristeza da... Fado, adormecer com a dor... Fado, só quando a saudade vem... Arrancar do meu passado um grande amor... Mas não condeno essa paixão... Essa mágoa das palavras... Que a guitarra vem... Obrigada. 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 Obrigado por ter vindo e por me ter mostrado a luz. É só o que eu lhe digo. Eu é que agradeço. Eu acho que as nossas reações já falaram por nós. Vamos já dizer à Patrícia que sim, não é? Obrigada. Obrigada. Patrícia, você tem... Não sei... Mil e quinhentos e três sims. Obrigada. Parabéns. Obrigada. 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 Deixa ali a Sónia a chorar. Não acredito. Não levanta a cabeça querida Tu emocionaste-nos a todos Foi inacreditável Eu não sei deste que Não levanta, pá aguenta, aguenta É bom É bom É sério Era um cisne Podes ir à vontade Pois era Era um cisne, vá Bora lá Bora lá, pá